Estamos aqui ao vivo Tem aquele cachorro ali E ele voltou Com medo de mim Ele ia me esconder aqui, mas Aí ele para Mija Será que ele volta? Será que ele vem? Ele tá com medo de mim, ele correu Eu vou me esconder atrás do muro Pra ele não me ver E aí Vamos esperar Será que ele vem? Vem devagarzinho, eu vou chegar perto Eu vou na direção dele Porque Será que ele vem? Não, ele tá fugindo Ele tá indeciso, ele vai, não vai Mas agora ele vem Será que ele vem? Ficou com medo de mim Ai meu Deus do céu Meus barulhos caninos Nossa, que bicho tá correndo Ele vai dar uma volta No quarteirão aqui O que será que aconteceu com esse cachorro Que tem coleira Pode ser de alguém Pra ter medo de Outros humanos Olha o cachorro Olha o cachorro Ah, né? É, eu desisti O cachorro aqui É, eu desisti O cachorro aqui Legal que é da mesma cor do outro Só que Mais magro Esse muro aqui O céu nublado Nublado Cadê o outro cachorro? Pra onde ele foi? Pô, aqui ficou uma foto bonita Vou tirar uma foto aqui E vou desligar o vídeo Que eu não encontrei o cachorro Valeu